e aí vai agora eu entendi por que que o senhor saiu daqui do camarim de fininho para ir lá dar um beijo tilomar do que eu tava morrendo saudável que não é o senhor porque lá tem cachaça eu falei isso ontem eu servi o mundo da Globo viu o Renato Biasi eu falo para você você tem que repor aqueles café você só traz aí ele falou pai aquilo tá podre eu falei mas se não morreu é porque não tá né é coitado das visitas agora eu vou ligar para ele ele tá bom gente ele é como diz aí E 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 aí Amém.